De volta com o S1, olha só gente, hoje e amanhã pesquisadores de conservação marinha de várias partes do país se reúnem em Vitória. Eles vão discutir formas de aliar o turismo e a preservação ambiental. Uma forma de garantir que o potencial turístico se desenvolva sem danificar o meio ambiente. É o mundo perfeito, o que todo mundo quer. Vinícius Colini agora sim está aqui ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Ei Colini, boa tarde para você. Oi Rafa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você fez a introdução, um tema extremamente importante de falar do turismo aliado à preservação ambiental. Esse encontro já acontece há seis anos, cada vez numa cidade diferente. É a primeira vez que está acontecendo aqui em Vitória e também é a primeira vez que acontece em uma capital. E são cerca de 70 jovens voltados para a questão ambiental que estão reunidos aqui. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Paula Montenegro, que é do projeto Baleia Jubarte. Boa tarde para você, Paula. Começa explicando a importância de aliar esses dois temas, o turismo e a preservação ambiental. Sim. Dentro da proposta de trabalho com as juventudes dos cinco projetos envolvidos na rede Jovem Mar, os cinco projetos têm esse viés de trabalhar com as temáticas locais, que são importantes para a preservação das espécies, para a preservação da natureza no lugar. Trazer essa reflexão para o jovem da rede Biomar, para o Jovem Mar, para o Jovem Mar de cada projeto. E a programação é bem completa, eu vi que estão se reunindo hoje, amanhã também. O que vocês estão conhecendo aqui em Vitória? O que o pessoal, cada um veio de um lugar do país, está conhecendo também? Então, a parte pedagógica, a gente trouxe essa perspectiva de uma visão crítica, de como o turismo acontece, por exemplo, numa cidade grande. E os temas foram trabalhados antecipadamente nas bases, junto com cada projeto, para a gente poder fazer depois uma culminância, onde a gente vai discutir o que a gente viu no nosso lugar de vida e o que a gente viu nessa visita. Então, estamos trabalhando todos os componentes do turismo, né? Histórico, cultural, ambiental, acolhida, acesso, perspectiva, logística, tudo. Hoje vocês passearam pelo centro de Vitória, abrindo a programação, né? Agora à tarde vão estar no Morro Jesus de Nazaré. Fala sobre o que vocês vão ver por lá. De manhã a gente fez a parte histórica e cultural e a ressignificação que está acontecendo lá no centro de Vitória, né? E agora à tarde a gente vai conhecer o Tour no Morro, que é uma iniciativa de turismo de base comunitária capixaba incrível. E a gente vai ter uma troca muito grande com os jovens que estão fazendo a atividade do Tour no Morro, sendo interessante ali no Jesus de Nazaré. Muito obrigado, viu, Paula, pela entrevista. E olha só, Rafa, vai ter inclusive lá em Guarapari amanhã uma visita para conhecer as baleias jubarte aqui do nosso estado. Muito bacana, né? Trazer esse tema aqui para a capital. Estou sabendo, eles vão sair cedinho, sete da manhã, para conhecer as baleias, porque é a temporada das baleias. Imagina que experiência linda que eles vão ter ali, ó, pertinho. Obrigada, viu, Coline, pelas informações ao vivo, tá?